O Via Justiça de hoje com o tema mediação e conciliação. Participam do programa a desembargadora Márcia Milanês, terceira vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e superintendente dos projetos inovadores do Tribunal e o advogado Francisco Maia Neto, vice-presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da UAB de Minas. Vamos ver o que o povo pensa da conciliação na Justiça. Será que a maioria acha que mais vale um bom acordo do que esperar a sentença do juiz? Reportagem Belo Horizonte. Melhora a conciliação. O que a Justiça procura é tornar possível o andamento do processo com agilidade e rapidez. E uma conciliação é sempre melhor do que uma pendência que dure um, dois, três, quatro anos. Sem dúvida conciliação. Onde de todas as partes ganha um tempo, disponibilidade, onde a Justiça hoje está bem plausível e de alguma forma a gente tem visto muito resultado. Depende do tipo de processo que está sendo agilizado. Para um tipo de processo, conciliação, sempre prevalece aquele velho ditado, mais vale um péssimo acordo do que uma boa sentença. Agora em outros casos, melhora a demanda. Uma conciliação. É mais fácil você entrar num acordo e além do tempo, né? Ser mais rápido. A prudência nos ensina que às vezes é melhor um péssimo acordo do que uma boa demanda, né? Possivelmente, às vezes, não é necessário uma ação, às vezes, administrativamente, a gente consegue se resolver muita coisa também. Desembarcador, o comentário da senhora sobre esse povo fala, a maioria favorável à conciliação. O judiciário está mudando esse conceito? Está sendo mais favorável à conciliação? Sim, hoje o poder judiciário entende que a função primária dele é a conciliação. A judicialização seria a função secundária. Hoje o poder judiciário quer trazer o jurisdicionado para perto dele e ensiná-lo a construir a solução do seu problema. Doutor Francisco, o senhor viu um cidadão falar que tem certos tipos de ação que não convém fazer conciliação. Como é que o senhor vê isso? Bom, eu não posso deixar de concordar, porque senão não existiria mais o poder judiciário também. Nós temos situações até que obrigatoriamente tem que passar por questões de Estado, questões de família, que há uma necessidade da intervenção do judiciário. Mas o que nós temos que interpretar dessas falas, na minha opinião, é a predisposição para conciliação. O judiciário é indispensável. O judiciário é toda a segurança e, principalmente, uma coisa que poucas pessoas talvez não coloquem, mas que intuitivamente todos nós sabemos, o judiciário é o garantidor desse mecanismo. Até mesmo porque não basta, às vezes, eu conciliar, eu tenho que executar a decisão que foi tomada pelas partes, por uma dívida, uma conciliação em que uma parte está devendo a outra e ele concorda em pagar determinada quantia. E ali há uma transação que transforma aquilo num título executivo. Se ele não pagar, tem que ser executado. Então nós temos que usar o judiciário. Então o judiciário se torna indispensável. O tema conciliação foi discutido em Brasília durante o Seminário Justiça em Números, realizado no final de agosto, quando foram apresentados os dados estatísticos do Poder Judiciário relativos ao ano de 2010. O Justiça em Números revelou que de cada grupo de 100 processos em tramitação no ano passado, 70 chegaram ao final do ano sem solução, ou seja, 70%. Sabe quanto isso significa? A Justiça teve 60 milhões de ações sem solução no ano passado. Número preocupante, não, desembargadora? O número é preocupante e principalmente porque a cada dia a demanda aumenta. A cada dia mais pessoas recorrem ao judiciário. Então, viu-se nisso, a única saída era buscar alternativas para solucionar esses conflitos. E não depender só da solução imposta pela sentença. O que o senhor tem a dizer sobre esses números, doutor Francisco? Bom, não deixo de fazer minhas palavras da desembargadora, principalmente com a apreensão, com o aumento da demanda. Nós sabemos que o nosso país, desde a Constituição de 88, houve uma conscientização maior, houve uma maior procura pelo judiciário e esses números tendem a aumentar. O que eu tenho a dizer é que o advogado tem que cada vez mais se conscientizar do papel dele de conciliador. Eu, quando eu era mais jovem, me lembro do meu saudoso pai, que foi magistrado, me dizer uma frase que o advogado é o primeiro juiz da causa. Eu acho que hoje a gente já pode começar a pensar no advogado ser o primeiro conciliador da causa. Me lembro quando o nosso presidente Luiz Cláudio Silva Chaves me convidou no ano passado para coordenar essa semana da conciliação. Ele dizia que é importante nós motivarmos o advogado para um colega ligar para o outro, que está do outro lado, provocando-o para uma tentativa de conciliação também, para motivar a parte para aquela situação. Tanto é que nós tivemos a grande honra de escrever um artigo, inclusive, a quatro mãos com a desembagadora Márcia Milanês, que marcou o início da semana da conciliação e mediação, cujo tema era advogado não briga, conversa, que foi o nosso slogan na semana. A chamada taxa de congestionamento em 2010 foi 3 pontos percentuais acima da verificada em 2009. O CNJ informou também que a Justiça Estadual, que recebe o maior volume de processos, apresentou taxa de congestionamento de 72%. Desembagadora, estando o judiciário com esse elevado índice de congestionamento e mais as conciliações que vêm ao judiciário, isso não triplica o trabalho do julgador? Não, não triplica não, porque nós estamos fazendo um investimento que a médio prazo vai diminuir a demanda. Porque as pessoas vão buscar solução para o seu problema nessas alternativas. Então é um investimento para obter um resultado a médio prazo. Em 2010, foram registrados 24 milhões e 200 mil novos processos no Brasil. Destes, o deste total, 17 milhões e 700 mil processos ingressaram na Justiça Estadual Brasileira no ano passado. O grupo dos maiores tribunais, formado por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, foi responsável por 62% dos casos novos. O Via Justiça faz mais um intervalo e volta em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça faz mais um intervalo e volta em seguida com o bloco final do programa.